O Alfredo vai trazer informações pra gente a respeito de um corpo, gente, que foi encontrado boiando nas águas do Rio Verde neste final de semana aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto chega com mais detalhes pra gente. Alfredo Neto, infelizmente, mais um afogamento aqui na região, né? E já sabe quem é esse homem, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Já Ana, no domingo foi identificado o corpo desse homem que teria sido visto por pescadores nas águas ali do Rio Verde, enroscado em uma galhada e na manhã de sábado resgatado o corpo pelo corpo de bombeiros de Três Lagoas. O homem identificado como Daniel Oliveira de Souza, 40 anos, natural da cidade de Bauru, foi encontrado esse corpo após pescadores que faziam a pesca esportiva durante ali o trecho do Rio Verde, ter encontrado esse corpo e acionado o corpo de bombeiros. O corpo teria sido visto no final da tarde sexta, mas devido à falta de luminosidade, o corpo de bombeiros não conseguiu fazer o resgate durante a noite. As buscas foram iniciadas a partir das cinco da manhã de sábado, assim que começou a arraiar o dia e o corpo de bombeiros foi até o local aonde indicado pelos pescadores e conseguiu fazer a retirada desse corpo. De primeiro momento, o corpo de bombeiros recebeu as informações, Ana, de que esse corpo poderia ser daquele trabalhador que teria desaparecido no meio da semana após pular da ponte férrea lá no Rio Verde e Rio Claro. Em água clara, perdão. Mas logo foi descartado pelo tempo de putrefação que estava esse corpo, que indicava estar há muito mais tempo nas águas. Ainda não se sabe a motivação da morte, se foi um afogamento ou se foi algo de crime. O corpo foi retirado, foi periciado no local, foi levado para o imol e daqui a 30 dias deve sair o laudo conclusivo das causas da morte. O corpo de Daniel tinha uma roupa ali, Ana, semelhante àquelas roupas de ciclismo ou de pesca, aquelas roupas mais coladas ao corpo, mais esportivas. O que indica que ou ele estaria fazendo uma pesca ou então ele estaria fazendo ali um circuito de motobike e teria entrado no Rio por algum motivo e se afogado, possivelmente, se caso for confirmado, ou afogamento e não algo criminal. Assim que foi liberado o corpo de Daniel, a família foi notificada para fazer a retirada e o translado do corpo para fazer o velório e o sepultamento. Ainda não tivemos informações se Daniel estaria residindo a trabalho em água clara. A única coisa que foi identificado como sendo um morador da cidade de Bauru e que agora o caso vai ser investigado pela delegacia de polícia civil daquela cidade na tentativa de identificar as causas, as motivações que levaram Daniel, de 40 anos, a morrer e ser localizado nas águas do Rio Verde, em água clara. Rio Wisse que chama atenção pelo número de afogamentos e de pessoas que são encontradas sem vidas naquele trecho entre o município de Água Clara até a parte que passa perto de Traslagoas, onde várias pessoas tentam ali se banhar e acabam se afogando por conta da forte corredeira da água que acabam ali pegando pessoas despreparadas e acabam tirando a vida dessas pessoas. Obrigado, senhoras e senhores.